Olá a todos os telespectadores aqui da Docton TV, como vocês estão notando eu estou um pouco rouca. E hoje nós viemos aqui na escola Moacir de Matos gravar um tá ligado sobre a preocupação com o corpo. Então eu vou colocar os meninos para poder assim comandar o programa por causa da minha voz. Eu espero que vocês aproveitem. Estamos começando mais um tá ligado aqui na escola Moacir de Matos. E o tema dessa semana é preocupação com o corpo. Por que tanta preocupação com a aparência? Anorexia. Mais comum em mulheres, a doença faz com que as pessoas queiram emagrecer a todo custo porque se vê gorda, mesmo estando muito abaixo do peso. Para isso, métodos são utilizados para não engordar como evitar alimentos calóricos, comer menos ou fazer exercícios em excesso. Em relação à anorexia, as meninas têm uma relação psicótica com isso porque elas se acham gordas sem aparência física, entendeu? Porque elas não estão gordas, mas se acham gordas. Na verdade estão magras. Então isso é uma coisa assim que no meio onde eu vivo, no meio ambiente, é comum ver esse tipo de coisa. Bom, eu conheço uma amiga que ela é magra, o corpo dela é muito bonito e ela fica falando que ela é gorda e não é. Realmente é constrangedor também conheço uma amiga que ela é assim. E não é. Ela tem um corpo super bonito, ela é bonita, não tanto física mesmo, a aparência dela e ela fica achando que ela é gorda. E isso também bate para a gente, que a gente está convivendo sempre com ela. Então isso é ruim também. Eu creio que a própria sociedade, ela cria uma imagem de que toda mulher tem que ser magra. E às vezes, por causa dessa obsessão, as meninas desse desejo de ser magra para poder estar usando roupa na moda, essas coisas, elas acabam indo além do que realmente é o normal, né? E aí acabam emagrecendo, emagrecendo e vai afetando a saúde. E é um risco que elas acabam correndo por causa de quererem muito serem magras e de estarem na moda, mas acabam perdendo a saúde, né? Assim, eu sofro esse problema de anorexia, mas muitos meninos têm esse problema, igual minha colega aqui falou. A gente se olha no espelho, a gente não acha que a gente está magra o suficiente. A gente olha, ai, tem um pneuzinho aqui, tem uma gordurinha ali. A gente sempre quer estar querendo consertar isso. A gente quer ficar igual as modelos que aparecem lá nos desfiles. Às vezes a gente olha, nossa, o corpo dela é perfeito, eu quero ter um corpo igual o dela. Mas, às vezes, a gente pode ter, só que a gente acaba exagerando e eu acho isso errado. Eu não ligo muito para isso, não. Essas meninas preocupavam com o peso, assim, tem gordinho também que é bonito. Eu vejo, assim, a questão da anorexia é uma preocupação que as meninas têm, não todas, né? Mas muitas têm, acaba afetando a saúde delas mesmas. Elas olham mais pela vaidade do corpo e esquecem da saúde espiritual também, física, do bem-estar. E, às vezes, a pessoa pode estar gorda, até acima do peso, mas está bem consigo mesmo, né? Isso que é o mais importante. Bulimia. Um transtorno mental que se caracteriza por episódios repetidos de ingestão excessiva de alimentos num curto espaço de as crises bulímicas, seguido por uma preocupação exagerada sobre controle de peso corporal. Essa preocupação leva a pessoa a adotar condutas inadequadas e perigosas para sua saúde, como provocar o vômito, tomar laxantes ou diuréticos. Bulimia, eu conheço. Eu tenho uma amiga, assim, até bem próxima, que ela passou por isso por vários anos na vida dela. Durante pelo menos dois anos e meio, eu assisti ela botando o dedo na garganta, enfiando a escova de dente, fazendo... ela não tinha só bulimia, ela tinha anorexia e bulimia. E essas doenças tinham até apelidinhos, Ana e Mia. Ela usava até as pulseirinhas. Uma, se eu não estou errada, vermelha, era a Mia, que era a bulimia, e a Ana não lembra a cor que era. Sei que ela usava até essas pulseirinhas, porque quem tem essas doenças, algumas meninas, usam para elas poderem se identificarem por aí, fazendo grupinhos para trocarem dicas de como continuar indo com essa doença, evoluindo ela. Tem as pulseirinhas do NF, que é quem não está comendo. A pulseirinha do NF, se eu não me engano, ela é verde. A pessoa põe essa pulseirinha no dia que ela não vai comer. E tem a do LF, que é de pouca comida, que é arroz. Ela põe no dia que ela vai comer pouco também. Tem todo esse negócio. Eu acho isso, sim, muito bobo, porque a gente é bonito do jeito que a gente é. Eu acho mediotice isso, porque Deus nos fez perfeito. Na Bíblia está escrito que Ele fez a gente com imagem e semelhança dEle. Então, ou seja, achar ruim do que? Assim, a beleza, a aparência, hoje, ela é considerada uma das características mais fortes do ser humano, porque o ser humano olha muito isso. E o que eu acho, assim, de mais importante na pessoa, como o colega mesmo disse, é aquilo que está dentro dela. Porque, na verdade, nós que somos jovens, nós estamos no auge dos hormônios estarem em circulação e tudo. E a gente sempre tem aquele pensamento seguinte, a menina vai prejudicar a própria saúde por uma coisa que, assim, creio eu que não vale a pena. É uma coisa, assim, que pode ser considerada até um ataque psicótico, né, por parte. Então, creio eu que aquilo que é o sentimento, a característica da pessoa, aquilo que ela sente, aquilo que ela expressa, é o mais importante. Sobre isso que eu falei, que tem as procedinas e tal, tem um conjunto de remédios que várias delas usam também, que é o ECA, efedrina, cafeína e aspirina. A efedrina é para acelerar o metabolismo, a cafeína também é para te manter melhor e tal, sem açúcar, né, só o café sem açúcar. E a aspirina, eu esqueci agora exatamente para que ela serve, mas tem umas que até indicam tomar só a efedrina e a cafeína para não ter os efeitos colaterais que a aspirina pode causar. Vamos dar uma paradinha por intervalo, mas já voltamos.